Bom dia para nós, boa tarde, boa noite, não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo Mas aí, um salve família Aqui quem está falando é o Bronco 100% Favela E eu vou falar para vocês hoje Eu estou indignado Pelo que está acontecendo Em Belo Horizonte A cidade inteira devastada pela chuva E a gente recebe a notícia que o Jair Bolsonaro foi para a Índia Para abrir uma fábrica de armas Gente, que país é esse? Que governo desgraçado é esse? Meu, eu sei que a mãe não tem nada a ver com isso Mas ele é um filho da puta Em vez de investir na cidade que está destruída Tem muita gente aí Mais de 200 mil pessoas aí sem casa, sem abrigo Sem um fogão para fazer comida Sem alimentação aí E o cara pensando em arma Que desgraça de governo que vocês colocaram nessa porra de governo aí Falar para mim Que presidente é esse que vocês colocaram? Ainda tem uns filha da puta Ainda que vai e vota numa desgraça dessa Falando que ele é um bom presidente Bom presidente? Não sou petista não Mas vamos falar a verdade Bolsa Família aí Você gasta bem, né? Quem que fez isso aí? Engraçado que no governo do Lula Tinha emprego Certo? Saiu o Bolsa Família Certo? O Bolsa Merenda Casa Popular Muitos que não tinham condição Hoje tem uma casa própria Aí vem o filho da puta Xinga o Lula Fala isso Caralho é quatro Não sou petista não Certo? Mas ele roubou Mas ele fez E o Jair Bolsonaro Tá roubando Não tá fazendo nada Tá só fudendo vocês Seus trouxas Bando de pé no cu do caralho Pensando na sua família Pensando nos seus filhos Que vai crescer ainda E vai estar nesse governo desgraçado Que vocês colocaram aí Meu, vocês não tem consciência Vocês tem merda na cabeça Vocês tem minhoca Olha o governo nosso aí O que que tá acontecendo aí Negociando arma com a Índia Tá abrindo uma fábrica de arma na Índia Gente Engraçado que o dinheiro Que ele tá catando aí Do nosso bolso aí Não tá investindo no Brasil não Tá pra fora Estados Unidos Índia Tá indo pra Rússia Engraçado Só vocês trouxas Que não tão vendo O seu governo Certo? Seus bolso Pra mim vocês não passam de bolso Entendeu? Sou petista não, rapaziada Não é Nem é questão de ser petista não Contra o Bolsonaro Não tem nada contra ele Nem conheço Vocês também não conhecem E é idolatro o cara Como se ele fosse um deus Bando de trouxa Mas o cara não tá fazendo porra nenhuma Reforma da Previdência Ajudou o quem? O trabalhador Só fudeu o trabalhador Essa é a realidade Só fudeu o trabalhador Vocês vão trabalhar o ano todo E quase a vida inteira Ele não vai se aposentar Cabando de trouxa Certo? Vai receber aposentadorias suas aí Ó Ih, vocês vão ter que ralar, hein? Porra Vocês vão ter que ralar muito Infelizmente Essa é a realidade aí Certo? Aí quando seus filhos cresceram Você vai falar Eu voltei nesse trouxa Nesse arrombado Filha da puta De Bolsonaro Eu voltei nessa desgraça E me arrependo Um dia vocês vão falar isso Para os seus filhos Que vocês se arrependerem De ter votado num cara desse Lula tá preso Ou tava Já saiu Não sei Mas ele fez muito Rapaziada Vamos ser sinceros aí Vamos colocar a mão na consciência aí Certo? Vamos parar de ser orgulhosos aí Vamos admitir O Lula fez muito pelo Brasil Certo? Colocou muita gente de trabalhador aí Dentro de empresa forte aí E o Bolsonaro colocou você aonde? Na rua Trouxa Tanto que você tá desempregado aí Parado Otário Vai lá, vota nele Fica lambendo o cu dele lá Vai balançar o saco dele Lá seus pés no cu do caralho Aí Deixa essa mensagem aí Pra vocês aí Coloca a mão na mente aí Certo? Se conscientiza Porque o bagulho é louco Bolsonaro Pra mim não passa de bozo Isso aí, ó Não tem futuro não E pra quem acredita nele Também não tem futuro também não Certo? Fica aí Com o Bronco 100% Favela Se inscreva no nosso canal E deixa o seu like Certo? Favela É nóis